Olá rapaziada do YouTube, tranquilidade pra quem não tá ligado, o canal Pobre Raiz mano, se você não é inscrito aí já se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação rapaziada, se você gosta do conteúdo já deixa aquele likezão pra fortalecer rapaziada, que isso ajuda demais, galera Estamos aqui agora com esse vídeo aqui rapaziada, Los Angeles Crimes rapaziada, eu tô trazendo vídeo de Los Angeles Crimes, porque a gente tá criando um servidor aí rapaziada, o Mohamed me deu um servidor lá, 24 horas rapaziada Ele colocou o mapa lá provisório, enquanto eu tava editando o mapa pra mandar pra ele rapaziada, o mapa tá da hora, espero que vocês gostem do mapa rapaziada, vou tá entrando aqui e vou explicando vocês aí ao longo do vídeo aí, os detalhes que eu coloquei aí rapaziada, aí no mapa aí pra vocês verem rapaziada Muito da hora galera, muito da hora galera, inicialmente vai carregar as texturas primeiro rapaziada, já vai tá configurada as paradas de roleplay lá Rapaziada, lembrando galera, que isso daqui vai ser pra roleplay galera, que ficar zoando pra ficar atropelando essas coisas, vai ficar de fora amor, vai ser banido, ter sistema de banimento, entendeu galera? Rapaziada, você vai já colocar aí o link de vocês, vai aparecer né, vocês já vão entrar galera Pronto, entrei, olha o que que vai acontecer rapaziada, bem vindo ao pobre raiz roleplay Tenha amor a sua vida caralho, se você morrer vai esperar 5 minutos, entendeu rapaziada? E isso é verdade rapaziada, vai esperar 5 minutos Se você morrer, entendeu rapaziada? Então tenha amor a vida e outra coisa Já começa sem munição galera, ó Como não tem como tirar as armas né, do inventário Não tem como essas armas aqui ficarem sempre no inventário, se tiver como vocês Me explica aí galera, mas não tem Não tem munição, então rapaziada, o que que vocês vão ter que fazer? Trabalhar, vai comprar munição galera Vou pegar a Maroc, pega a Maroc galera Ela ali ó, tem que ser a Maroc rapaziada Senão você vai fazer O trabalho de vocês vai ser em vão, beleza galera? Então vamos ali galera O sistema que o Mohamed ali Mandou pra mim fazer galera Eu curti demais Vocês vão entrar na empresa, essa aqui é a empresa galera Qualquer um você vai poder fazer isso rapaziada Vai entrar na empresa aí E vai tá aí ó galera, ó Pronto rapaziada, botou a caixa né Se você quiser carregar mais caixa, depende de vocês, entendeu rapaziada? Pronto, vamos levar 4 galera, vamos lá Vou levar 4 caixas rapaziada, vocês vão ter que fazer esse destino aqui ó Ó Esse é o destino que vocês vão fazer rapaziada, acompanha aí Você foi multado, sim Isso aqui rapaziada é só um bagulho zoeira mesmo que eu fiz Só pra você, só pra ter uma zoeira Mas não vai ser multado não rapaziada Fica tranquilo Tem que ter cuidado rapaziada Outra coisa rapaziada O RP Você vai ter que seguir a estrada Se você ficar pegando essas ruas aí ó Pegando morro, subindo É Vai acontecer também rapaziada De você ter um aviso, entendeu galera? Então você vai ter que vir aqui galera Vai pegando a estrada aí ó Ó Vocês vão ter que vir aqui galera ó Só você vir aqui que vai ficar de da hora ó Vai rapaziada ó Você entregou caixa, 25 Vai rapaziada, vocês ganharam 25 reais por cada caixa, beleza mano? 25 reais por cada caixa É Apareceu 25 ali que eu tenho que configurar Mas É Cada caixa que você entregou ali É 25 25 dólares, entendeu? Vou ver aqui no inventário Eu tava com Deixa eu ver Aí ó Viu? Tava com Agora nem lembro quanto eu tava rapaziada Entendeu? É 25 cada caixa Ele trouxe quase Não sei quantas caixas eu trouxe rapaziada Entendeu rapaziada? Mas é isso aí É Aí galera Esse aqui vai ser o trabalho de entregar a caixa Galera Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui O trabalho de assaltar a mão Aqui galera Como eu não sei fazer outro sistema, entendeu? Eu bolei esse sistema aqui de você vir ó Entra aqui galera Vai ter aquele negócio ali ó Aquele bagulho ali Dá o ralo verde ali mano O que vocês vão fazer? É Eu coloquei 2 reais rapaziada Pra você ficar fazendo isso toda hora Agora se eu coloco 100 reais Você vai vir aqui Vai pegar Vai embora Porque você já 100 reais já saiu no lucro Então o que Pra chamar a atenção da polícia Pra rolar um Entendeu rapaziada? Você tem que toda hora ó Ó Pegar toda hora Quando pegar Vai aparecer ali no chat Vermelho Atenção Roubo na lojinha Entendeu? Você pode ficar fazendo isso rapaziada Indo e voltando ó Você vai ficar pegando aí 2 reais toda hora 2 reais De 2 de 2 reais Você vai aumentando galera ó Você pode tá pegando aí toda hora Ficar rodando aqui a mulher E vai pegando ó E vai chamando a atenção da polícia Entendeu galera? Vou abrir aqui pra você ver ó Deixa eu abrir o inventário Deixa eu abrir o inventário Ó 37 ó 39 39 ó E vai indo ó Fechou Olha lá ó E vai indo rapaziada ó 143 Entendeu rapaziada? E assim vai chamando a atenção da polícia Lembrando Só vai poder Roubar se tiver polícia on galera Entendeu? Só se tiver polícia online Se não rapaziada Se for Vai ter reclamações Vai ter fotos Essas coisas Entendeu? Vai ser banido galera É um bagulho pra ser da hora Você com dinheiro rapaziada Você vai ter que vir aqui nas favelas Tem duas favelas Tem essa daqui Que eu vou mostrar pra vocês Tem essa favela aqui Que é da baixada Que ela é no baixo Entendeu galera? Tem umas casinhas da hora aí ó Aqui é a quadra galera Beleza? Aqui é a quadra Ali em cima ali ó É uma casinha diferenciada ó Azul Tudo mais Dois andares Tem a verde ali A galera pintou a casa né rapaziada? Aqui ó Você vai poder comprar munição Mas como você não vai ter dinheiro galera Não vai vir É 600 pilas 650 pilas daquela arma ali 150 pistolas rapaziada ó Comprei ó 80 quer dizer Mas vai 150 Olha lá você comprou arma Mas vai ser 150 Isso pra vocês terem roleplay de trabalhar galera E se você ficar entrando no mapa Só pra ficar matando Atropelando os outros mano Entendeu rapaziada? E se você ficar atropelando o cara à toa mano Atropelar À toa Se for comprovado Vai ser banido também Entendeu rapaziada? Isso aqui é um servidor Pra você zoar e se divertir Não ficar zoando o servidor Beleza rapaziada? Agora eu vou estar indo lá Mostrei pra vocês aí ADP rapaziada Olha aqui ó ADP Pros policiais mano Pros policiais aí Vai ter que fazer alguma coisinha Alguma provinha aí Pra o comandante dar a seta pra vocês De policial Entendeu mano? Aqui ó Aqui vai ser a entrada Tem um negócio aqui Aqui rapaziada Elevador mano Eu fiz assim só pra dar um diferenciado Diferenciado Subindo Subiu Aqui rapaziada Como é que tô lá de fora a câmera aqui Bubu Tá rapaziada Vamos botar aqui primeira pessoa Aqui é a única cela que abre Você vai vir nesse bagulho aqui Dar o ralo vermelho Ó Vai abrir ó Abrindo cela Abriu O cara entrou Pode sair mano Poder entrar Você escolta ele Ele entrou Vai aguardar aí o tempo Que for necessário aí rapaziada Você botar E aqui É o É a parte também aí Aqui só os policiais Vão poder pegar essas armas aqui Ó Não vou conseguir pegar Pode ver ó Eu não sou policial galera Beleza? E aí tá tranquilo mano? Vambora Agora eu vou mostrar pra vocês A comunidade A antiga né rapaziada A comunidade antiga As armas vai vender Nas comunidades por enquanto Você vai ter que pedir permissão Pra subir Tudo mais mano Aí ó Vou deixar aqui Ó Não posso comprar Porque eu tô sem dinheiro Entendeu rapaziada? Beleza? Essa aqui é a comunidade Entendeu rapaziada? É a outra comunidade Aqui dentro é aonde vai vender A parada Se ligou rapaziada? Então Tem amor à vida Senão você vai ficar esperando Cinco minutos aí galera Pra poder voltar E se você deslogar mano Vai voltar do mesmo jeito galera Vai voltar no mesmo lugar Não adianta deslogar e voltar Porque você vai Vou fazer só um teste Aqui pra você ver O bagulho de morte Cinco minutos Vou 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 morrer aqui pra você ver mano Deixa eu ver aqui Vou morrer afogado rapaziada Só pra você ver Se você tiver amor à vida Você vai morrer Ó Ó Viu? E olha o tempo aqui embaixo Rapaziada Olha como é que Você vai ficar aqui mano Mó tempão Se eu deslogar e voltar Mano Eu vou nascer aqui de novo Entendeu rapaziada? Se eu ficar aqui ó Eu vou nascer aqui E não vai ter como você mexer Vocês vão ficar mortos aí ó E se eu não me engano Tem sistema de o cara Do médico De reviver vocês né mano Vamos ver Como é que vai ficar Eu vou sair daqui mano Vou botar aqui de novo Dar o ralo aqui mano Pra Beleza rapaziada? Então galera O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado galera Não se esqueça de deixar Aquele like rapaziada Pra fortalecer Deixa aquele like Pra fortalecer E se aí for o vídeo Mostrando como vai ser o rp No servidor Siga o rp da hora rapaziada Não faça Vou tá criando o discord No próprio servidor do canal Vai ter o discord Já tem lá O rp Eu vou tá configurando Direitinho lá galera Faça o rp da hora galera Se for banido Nem adianta ficar falando galera Porque Vocês mesmo que faz o negócio É só jogar o rp direito rapaziada Só você jogar o seu rp Trabalha Assalta Entendeu mano Eu não sei como vai ser o sistema de assalto Assaltar pessoas na rua Tô falando Rapaziada Soltar a lojinha Ou vocês viram lá né mano Vai ficar subindo aquela parada lá E você vai assaltar Beleza rapaziada Galera Lembrando Seguir as estradas Se você for andando Pelaqueles mato verde A rua verde Vai ser também banido Rapaziada Vai ter aviso Vai ser banido Porque é pra seguir o rp Beleza rapaziada Role play Tamo junto galera Espero que você tenha gostado Não se esqueça de deixar aquele like E é esse aí rapaziada É role play No Loisense de crimes Valeu Tamo junto